Música Muita gente mandou mensagem nas minhas mídias sociais perguntando se o pagamento de setembro seria antecipado e quem receberia na segunda poderia retirar no sábado Há algumas pessoas gente, conseguiram sim fazer as movimentações no sábado, mas não foram todas Então continua aquela mesma data de pagamento entre os dias 19 e dia 30 Lembrando a vocês que vocês podem retirar ainda das mesmas formas, tá certo? Vocês podem usar o aplicativo, vocês podem usar os cartões e dependendo da situação você pode retirar na boca do caixa Tem muita gente que já pediu e já recebeu o cartão Auxílio Brasil Então vocês tem que ligar primeiro para o 111 e depois finalizar o desbloqueio na Caixa Econômica Federal Lembrando a vocês que nesse mês não terá vale gás Lembrando a vocês que vai ser 600 reais do Auxílio Brasil, tá certo? E quem recebe a inclusão produtiva vai receber mais 200 reais Antes? Não, não tem como receber o vale gás antes vai receber em outubro Por que? Porque o vale gás está sendo pago de dois em dois meses independente do aumento Tá certo? Ele já vinha sendo pago assim e com o aumento continuou a mesma forma de pagamento Então para vocês que não conseguiram retirar esse valor no sábado Só vão conseguir retirar no primeiro dia de pagamento que inicia dia 19 para o NIS 1 Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários que assim que for possível eu vou te responder Eu peço para vocês deixarem um gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal Se vocês não forem inscritos porque vocês fazendo isso Vocês ajudam o canal a crescer e claro a essas informações chegar a mais pessoas Até a próxima